12 horas e 18 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só gente, ontem nós mostramos aqui o retiro lá do patronato Santa Terezinha, onde muitos jovens se reúnem nesse período de carnaval, indo aí na contramão, né? O oposto, o pessoal que está indo para a folia, não, quem vai para a folia está errado, não é isso não, viu? O erro e a maldade está na cabeça de quem está vivendo lá, que é fazer maldade. Mas aí o pessoal, os jovens lá do retiro, lá do patronato Santa Terezinha, estavam lá orando, rezando, e a gente vai trazer um outro evento da Igreja Católica, que é o Maranata, que nesse período de carnaval também traz isso, reflexão, oração, meditação. É um momento em que todo mundo se reúne aí para trazer essas glórias que levam ali para Jesus Cristo, para Deus, né? 23ª edição do Maranata e está acontecendo na Arena Amadeu Teixeira. Vamos acompanhar? Coloca na tela. É um carnaval diferente. Fies católicos de várias paróquias da Arquidiocese de Manaus se reúnem na Arena Amadeu Teixeira. A evangelização, ela cumpre o seu papel quando Jesus diz, ide para águas mais profundas e lançaia as redes. A missão do Maranata é essa, lançar as redes para atrair almas para Deus. Essa é a 23ª edição do Maranata, um evento organizado pela Renovação Carismática Católica, que eles fazem orações e a folia é em outro ritmo. Vale a pena sacudir para Jesus. Olha só, minha gente, só quem tem Jesus no coração, e isso eu não sou nenhuma fanática não, viu? Não importa a religião que você tenha, só quem tem Jesus no coração mesmo, de pensar nele, viver a vida, e tentar viver os ensinamentos que ele deixou, que não é fácil, não é fácil, só quem vive Jesus e vive Deus é que sabe o que é isso aqui, o que é a emoção que a gente viu no rosto dessas pessoas, o que é a alegria e principalmente a esperança diante da dificuldade, a esperança diante da falta de dinheiro, a esperança diante da doença, a esperança diante do conflito, de viver no conflito, só quem tem Jesus verdadeiramente no seu coração é que sabe o que é isso. É por isso que quando eu vejo isso aqui, eu acho bom, acho legal, acho engraçado, acho show de bola, sabe por quê? Engraçado que diz de graça, de ter graça, de ver isso aqui, viu? Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas têm Jesus, né? E aí elas vivem o carnaval assim, de uma forma diferente, com alegria também, é importante que se diga, elas também estão felizes, também estão alegres, só que curtem o carnaval noutra vibe, né? Doze horas e vinte e um minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, quero dizer uma coisa para você, sabe aquele momento em que eu acho show de bola? Aquele momento em que eu junto com você luto para obter os números, para obter resposta aos meus questionamentos? É aquele momento em que todo mundo fica numa aflição danada para descobrir o segredo do cofre. Está no ar o segredo do cofre? Aqui dentro deste cofre tem uma impressora com oferecimento da Manauara Suprimentos de Impressão, lembrando que você tem e pode pedir ali também o disco e cartucho do Manauara Suprimentos, os telefones estão aí na tela do seu computador, tem lojas do Centro, Milênio, Milênio Shopping, Y Shopping, São José, Manaus Plaza, Shopping e HiperDB da Ponta Negra, e faz recarga de cartucho de todos os tipos, viu? Então vai lá no Manauara Suprimentos, se não puder ir, se não puder ir, você pode ligar para o disco e cartucho que o Manauara Suprimentos manda buscar lá no seu trabalho, lá na sua casa o cartucho para fazer a recarga. 3 3 4 5 9 1 5 5 9 9 5 0 2 5 6 8 6. Anota os telefones aí e liga para o disco e cartucho do Manauara Suprimentos. A gente vai lá para o Ouro Verde, tem telespectador na linha do programa da comunidade, se atender, empolgado, feliz, alegre o diretor da dica, hein? Alô? Alô? Oi. Oi, tudo bem? Tudo. Como é teu nome? Evandro. Oi? Evandro. Evandro está no Ouro Verde, ligando para a gente. Evandro, me diz quatro números, é contigo, vai lá. É... 9. 9. 6. Meia dúzia. 6. Já botei, 9 e 6. 6 de novo. 6 de novo. E 3. E o número 3, atenção. Não acertou. Lembrando para quem está do outro lado que são quatro números, os números não se repetem. É impa, par, par, pimpa. Presta atenção. A gente sai lá do Ouro Verde, vai lá para o Japim. Minha terra natal. Meu bairro natal, né? Porque a terra natal não é lá. Né? O meu bairro é 40. O sangue do 40 corre aqui nas minhas veias. Alô? Tu viu a comemoração. Tu viste a comemoração, né, Ivã? Tu viste. Alô? Com quem é que eu estou falando? Com a Roberta. Ó, melhor eu retorno aqui para mim, por favor, Gisiel. Eu acho que eu estou falando com a Roberta, né? Roberta, fala de qual o Japim? Japim 1 ou Japim 2, Roberta? Japim 1. Japim 1? Lá do outro lado da parada ali do Tefé, né? Isso. Ok, Roberta. Vamos lá, vou te dar uma dica, Roberta. Diretor, dica para a Roberta. Não tem o número 9, Roberta. Atenção. Ele já deu várias dicas. Para ganhar no Segredo do Cofre, o segredo é acompanhar os programas, ok? Roberta, quatro números. 100 ou 9? Eles não se repetem? Os números não se repetem. E não tem o 9. 5. 5. 6. 6. 4. 4. 3. E o número 3? Não acertou, Roberta! Foi por pouco, hein? 12h24, vem comigo, me segue, me segue, Ed, me segue. Vamos lá, gente, vamos trazer informações. Amanhã tem mais Segredo do Cofre, viu, né, gente? Guarda a caderneta aí e vai anotando as dicas, viu? Quase que foi-se. 12h25, a gente vai sair daqui da capital. Vai sair lá do Japinho, da zona sul da cidade. E vai lá para Tefé, onde o pessoal lá tem criatividade e faz cinema. Olha só que show de bola. É assim que é bom. É o pessoal fazendo arte. Vamos lá, coloca aqui na tela para mim. A produção cinematográfica de Caboré gira em torno de uma índia guerreira respeitada pela tribo dos Tefés. Na trama, Caboré sai para caçar na mata, mas não retorna. Com o desaparecimento da guerreira, todos ficam preocupados e logo imaginam que ela tenha morrido. Então o guerreiro Apiá, que é apaixonado por ela, sai à sua procura, mas não a encontra. Cansado, senta-se à beira de um igarapé e chora suplicando ao deus Tupã. Caboré tinha sido morta pelos espíritos do mal quando invadiu a terra do Juruparis. Mas Tupã, ao ver tamanha tristeza de Apiá e do povo de sua aldeia, transformou Caboré em uma árvore imponente e forte que traz a vida e alimenta com seu delicioso fruto. Uma das mais belas árvores de toda a Amazônia, a imensa castanheira. Tefé não chega a ter uma sala comercial de cinema para oferecer à população, mas no município, a 523 quilômetros de Manaus, se faz cinema. Orange Cavalcante, formado em comunicação audiovisual, encontrou atores dispostos a trabalharem pelo cinema, mostrando seu potencial. Desde então, criou-se a Associação Cinematográfica Fogo Consumidor. Eu comecei a filmar, eu já tinha organizado o grupo de elenco com o qual eu iria trabalhar, mas aconteceu que, geralmente, em cada dia de rodagem, que geralmente eram os finais de semana, os atores, os integrantes da equipe, sempre levavam um amigo, levavam um membro da família, sem eu, digamos, perceber ou levar em conta, já havia um grupo formado. E para eles, isso já era como se tivesse um compromisso, e para eles era um compromisso tão sério que podia acontecer o que acontecesse e eles estavam aí para filmar. A Fogo Consumidor impressiona por ser uma associação com pouco apoio e muita qualidade. Os gastos são grandes. Usando equipamentos baratos e a ajuda dos próprios atores, a associação continua produzindo. Hoje, eles possuem 12 curtametragens, um média e três longas. Muitos desses filmes foram projetados não só em Tefé, mas em diversas partes do Brasil, Brasil, inclusive, no exterior. No início, a associação tinha como gênero principal o terror. Hoje, conta com diversos gêneros. Já participou de vários festivais em mais de 12 países. E é o que nos chamam, novamente, volta, novamente, a, digamos, a um fato particular, que em nossa cidade isso não acontece, entendeu? Geralmente, não há um interesse por esses trabalhos. Ou seja, inclusive, dentro do nosso trabalho, existem prêmios. Prêmios de melhores curtas, prêmios de voto do público, entendeu? Com relação ao trabalho. Recebemos troféus com o nosso trabalho em si, pela obra em si, e também pelo trabalho que nós viemos desenvolvendo com os jovens. Isso não em Tefé, isso não na Amazônia, nem no Brasil. Isso fora do Brasil. A linguagem cinematográfica ajudou muitos jovens em estado de vulnerabilidade. Evanildo está na associação há cinco anos, e a mudança em sua vida foi surpreendente. Eu não tinha nenhuma perspectiva de trabalhar na área de cinema. Ou seja, eu assistia filmes, mas por assistir, eu não tinha uma intimidade para um dia chegar a conhecer, ou até mesmo frequentar uma sala de cinema. Então, quando esse projeto surgiu e me deram essa oportunidade, e um dos temas do projeto é a inclusão social, no qual a gente não exclui ninguém, se sempre agrega, então eu pude ter uma enorme perspectiva de que, ou seja, eu pude encontrar o que realmente eu queria, o que realmente me deixava mais à vontade. A formação, a produção e a mudança na vida dos jovens foram fatores fundamentais para o desenvolvimento da associação. O cinema, ele é inclusão social, entendeu? É uma forma de arte que inclui. E o cinema em si, ele cria uma perspectiva nos jovens, entendeu? De tirar eles do estado de vulnerabilidade, ou seja, e cria nele uma perspectiva de que é possível ser alguém. No caso, é possível ser artista, não importando o lugar onde se viva. Agora, se o Ivanildo estivesse aqui do meu lado, ele ia perguntar, deu saudade, Ivan? Deu saudade de fazer cinema? Porque o Ivan é o cara, bicho. O Ivan fez cinema. Então, o Ivan é que sabe o que é isso aí. Eu acho surpreendente como as pessoas têm condições de fazer com o menos o mais. Isso é eficiência. Parabéns, pessoal de Tefé. Parabéns a todos os atores de Tefé. O programa da comunidade vai terminando por aqui, mas a gente, claro, vai ficando com essas imagens lá de Tefé e sobre essa arte que é cinema, que eu também gosto, né? A gente pode fazer cinema em qualquer lugar. Palavras de Ivan Nascimento nesse finalzinho do programa. Ótima tarde para você e até amanhã.